Só salve e toque aqui E tamo junto, você que tá inscrito no canal Cargo aqui de paraquedas, já se inscreva aí Deixa aquele like maroto, compartilha pra geral E é isso, mano, tamo junto, é nóis Bora que bora Ô Zé, minha bike ficou parada uns dois dias Meu pneu deu uma murchada, mano Ô meu Deus do céu, já vou atrasar mais uns 10 minutos Só por causa disso Vem tá doido, mas vamo que vamo Cheguei no repinto Me ficou primeiro aqui, meu amigo Carlos É, cê é doido É, Luiz É, Luiz Esse tá indo pro YouTube Esse tá indo pro YouTube Rapaziada, acessa o canal aqui embaixo, já deixa a sua inscrição Deixa o like, compartilha pra galera Isso é marqueteiro de verdade, aí, chegamos no repinto Pô, velho, o bagulho tá cheio, vamo pra você Esquinha da cabeça não O que foi, velho? O que é que foi, velho? O que é que tu quer? É, de crê, falo de crê, hein Esqueça Já chega daquele jeito Serro que é, menino? Olha o Marquinho, gente de controle do lado dele Puta que pariu, velho Esse cara é foda, esse cara é rabo, velho Conversa não Tchau, tchau, tchau Vem queria Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu gravei, vamo trocar vídeo, vamo, 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 manda que cê manda um doido aí Olha o DG, qual é o DG? Monge, vai, vai José, é o DG É o DG, não? É o DG, Zé, é o DG Quando eu cheguei na altura do campeonato, eu não me deixei pegar todo mundo Verdade Olha o calor do Capri Toma, Tio Zinho! Ai, credo! São Salvini, Celestini? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Só não vai destacar, não Só não vai destacar, não Só não dia pra ver Não, 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 não Cê jura que cabrinho Cadê, menor? Toma Ai, credo! Porra Tadinho, Zé, ele tá chorando agora Não, como é que eu errei um grau desse Saltão lindo como esse Puta! Ô bala, gostou? Vou te seguir lá, eu quero ver então Só um salvinho pro canal Só um salvinho pro canal Tô procurando ser a irmã Deixa comigo Tadinho Eu também Tadinho, vamos caminhar Que bom Menor, te amo, Menor Isso é bom Segura pra mim Força, tia Fala, meu irmão, cê tá bom? Cê tá bom, cê tá bom, eu tô bom demais Cadê? Cadê o Carlos Vítio pra trocar o vídeo? Cadê o Carlos Vítio pra trocar o vídeo? Cadê o Carlos? Cadê o Carlos Vítio praềnta É, pra impede Hz O que você quer dizer desse grau mústico que eu? É meu lugar, foi espetacular menino, me respeita, ó Só salvi toque aqui Olha aí Olha lá, na frente está lá Não estou vendo não Passa, Zé Esse cara ali é da Paco Bike, não é? Olha aí é criado Diz que é Sem trem Ô, deixa eu falar com você aqui uma coisa Deixa eu te perguntar Se Deus é nosso criador, nós somos crias? Peguei meu celular, aleluia, graças a Deus Pode Só porque eu peguei o celular, os caras não pararam, Zé Deixa eu ver Para aqui Vai, 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 vai Nossa semana, Zé É isso que é bonito, Zé Olha aí, ó Toma uma Duas Toma mais uma Esse menino é sua, não tem conversa não Olha a menorzinha ali Tranquilidade do garoto, olha Nossa, mãe Opa Olha lá Olha lá, ainda derrubou o cara ainda, ó Olha Ah Tô doido, hein 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 Tô doido, nem Tô doido, né Tá doido Obrigado, velho Tô doido, né Opo, vamos mais Vamos, também Ô, mano Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo Só porque meu pai é barbeiro Esse cara quer parado porque não tem carro Isso pode E ele quer casar esses dias, às 10 horas da manhã Obrigado. Olha o Vorado. Olha o Vorado. Oi. Obrigado. Aí mano. Pra mim. Que que você acha que eu leio? O bom aos convidados. O bom. Eu to pensando em levar a farol pra salvar. Aí ó. Meu pai que se com ele é o São Dias. Lerou um astronauta. Toma. Ó 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 ó. Passou. Manda esse beijo pra mim de novo. Eu to pensando em um beijo só na boca menino. Dá mochilinha. Tem mochilinha também. Aquilo lá não é guerra mano. É. Pô. Pô tá rato cê entrou a lá. Nñão. Não vi nada até agora. Kê tá bom ou só? Kê tá bom ou só? Kê tá bom ou só? Kê. Olha lá tu. Vê se os caras virem vendo a moda. Kê tá bom ou só? Vai mais um, vai mais um Faz a pose aí para a Thumbnail Ai que cramba! Para a Thumbnail tem que tocar no cinto caindo do morro Arranca, arranca, arranca Arranca! Oh, esse cara parece que vai beber a menos, hein? Oh! Então, rapaziada, mano, eu estou feliz demais que o encontrão do Mineirão voltou, mano Esse é o mega encontro de vergaça Tamo junto Vai voltar pesadão mesmo, toda semana a gente está pretendendo voltar a fazer para vocês aí Já é outro dia, que já ontem eu não consegui finalizar não, porque já estava de noitão A bateria do celular estava acabando Você está ligado como é que é a iPhone, né? A vida de iPhone é energia Se inscreva aí daquele jeito Então deixa seu like Comenta muito aí Da onde você acompanha a gente aqui, tá ligado? E é isso, mano Bora para cima daquele jeito E vamos que vamos!